o que está assistindo caralho meu deus olá pessoal que está assistindo meu canal é aqui quem fala é o e vocês devem se perguntar é o seguinte usando alterador eu consegui alterar minha voz ficou um pouco mais grossa que o normal então é esse aplicativo aqui vocês estão vendo na tela que vocês estão mostrando ele é basicamente um voice mode tipo uma dublagem alguma coisa assim alguma coisa do tipo é então é isso gente só quero mostrar isso vocês podem colocar várias vozes e onde eu baixei foi basicamente acho que foi mesmo porra caralho ah não lembro eu lembro que ele foi pode que tá minha radar aqui é esse slide que tá eu não sei se era para o meu ouvir porque provavelmente o microfone tá meio mutado não sei se vai dar para o meu ouvir então toma aí é aqui estamos no meu ó meu Deus do meu Deus da playlist para ouvir um do YouTube então é aqui Puta que pariu É fechado A pão da minha Vedeu Vedeu Ai, belguel Ai, ai, ai Peraí Postagens Playlists Shorts Vídeos Inícios Aqui é o canal Segundo canal Primeiro Qualquer Peraí Essa aqui Esporrinha aqui Vamos postar Esse vídeo nos dois tênis Neste e no outro E talvez eu vou fazer Um vídeo em English Por que não? Right? Por que não? Why not? So Inclinou É isso Só queria mostrar pra vocês Tem outras vozes também The Diluc Deixa eu ver The Diluc Mais ou menos assim Mais ou menos assim Que ficarei a minha voz Tipo É Por favor, o Diluc Vamos ver o Octane Aí ficarei assim A minha voz Com a voz do Octane Octane Não sei como fala She Is she in you? É Aí a minha voz fica assim Tipo Tem E aí do jeito que eu posso Do jeito que eu posso E aí eu vou pôr uma voz De velho roco fumante Que é essa aqui De velho roco fumante De Caralho De velho roco fumante Pode ser Também uma coisa Um pouco mais fininha Ou também Assim Né Cês sabem Do Catalyst E Essa voz aqui Tem que fazer Notarialmente E dá pra É Essa voz aqui E dá xaína É Essa voz aqui Tipo Bem mais fininha Vai 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 Mas eu prefiro As vozes masculinas Porque Pobina mais que menos Adé Feira Essa voz aqui Ou essa Vai saber né Malu É Tipo assim Obina Até Experição do momento Wow É Voltei Não sei qual eu uso Do Chamber Do Mel V Catalyst Octane Ou do Troll Do Troll É Eu vou lá do Dialog Ou do Camber E Mel V As velhas Dapan Ou do Octane Também Vai de Bini Você é do do Camber E do Dialog E também Mel V Essa daqui né Eu tô usando anteriormente E é isso aí Mas Acho que essa aqui Tem a boa Do Dialog É isso É isso É isso É isso É isso É aqui Esse site Do B.A.I Eu vou Chequei É Muito bem Talvez eu deixe o link Na descrição Não sei Deveria Talvez eu deveria Mas eu pesquisei Muito tem uns amigos meus Também Que usam Aí eu achei Interessante Mostrar Pra vocês A potência Até que é diferenciado Que eu sempre posto A mesma coisa A mesma coisa E eu não quero Ficar só na mesma coisa O Zé É isso Usando Do B.A.I Não sei se dá pra ouvir Se vai pegar o áudio Na gravação Se não pegar Womp Womp Se pegar Nip É É isso Falou galera E Talvez eu poste mais Sobre isso Vídeos Talvez De gameplay Não vê É isso Se inscrevam no canal Se você quer ver de paraquedas Valeu Deixa o like Compartilha Ativa as notificações Que se não O YouTube não vai notificar Os vídeos que forem Novos, né Então é isso Valeu Muit É? Muit 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.